E finalmente, né, portfólio em si, vamos dar uma olhada, ok, um painelzinho, tá, aqui a descrição, ah, tá, tem um swipe aqui, ok, aqui em cima umas opções, tá, ok, interessante, tô suspeitando uma coisa aqui, vamos ver outro trabalho aqui, interessante, sitezinho de, pra um game, tá, eu acho que se confirmou que eu tava suspeitando, o caso é o seguinte, Adriano e o pessoal aí que tá olhando pra também pegar inspirações, pegar dicas, aqui é muito interessante que você coloque, primeiramente, uma descrição um pouquinho mais detalhada, pelo menos um pouquinho mais detalhada, de para quem foi e do que foi esse projeto, eu não sei se isso foi um projeto teste, se foi realmente para um cliente, se foi uma espécie de protótipo, não ficou claro. Outra, caso seja um site para um cliente efetivamente, não esse daqui, né, esse daqui parece uma coisa tipo um painel, uma intranet, algo assim, mas, por exemplo, esse caso é importantíssimo, é um caso imprescindível, que tenha o link para o projeto no ar, a gente tem que ver esse projeto no ar, ficou interessante, ficou, parece, né, pelo que dá pra ver aqui, interessante, mas não tem o link pra ele no ar. Se for caso de um protótipo, se for caso de uma coisa interna, então você deixa claro aqui, uma descrição um pouquinho maior, de que é o caso, porque se não tá dando pra acessar, por que não, né, você fez esse projeto, você participou dele, e não deixa o link para que ele seja visto no ar, é um pouco estranho. E aí